Ah, 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 ah. Os atletas, essa um entra, nós vamos fazer uma largada aqui, os atletas com preficiência. Vamos pedir uma salva de palmas, a motina vai suar e eles vão largar. Salva de palmas para o largado aqui dos atletas. Boa sorte e boa prova. Super incentivo pra você, o Luzon. Boa sorte e tudo! Todos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.